E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Você é perfeita fazendo cookies! Bom dia, mami e papi! Bom dia, filha! Já vou então! Beijinhos! Ela comeu doces? Sim ou com certeza? Com certeza! Essa sou eu! Sou Chuvi! A próxima etapa da minha vida começa agora! Oi! Esse é um aviso de confirmação! Quê? Você me obedeça sem falhar! Ou seu pai ficará sabendo da sua queda pelo campo! Ei! Para com isso! Eu não vou apenas fazer o que você mandar! Você fará o que eu digo! Você não tem outra escolha! Isso é tudo! Droga! Demônio! O quê? Essa peste, eu ouvi tudo! Chuvi-chan! Bom dia! Bom dia! Vamos iniciar? O quê? Vai fingir ser meu namorado de novo? Não! Nosso relacionamento fingido acabou! Você tá certo! A partir de agora, teremos um tipo diferente de relacionamento! Eu vou te ensinar o que é o amor verdadeiro! Até logo! O que aconteceu comigo? Que doideira foi essa? Um beijo após o outro? Eu não consigo acompanhar a loucura que aconteceu! Talvez eu pudesse explicar a série de eventos que levaram a esse momento! Tudo começou... Tudo bem, fofa? O que aconteceu? Ela se foi! Ei, fofa! Ai, que bom! Fiquei preocupado! Ela tá desmaiada de novo! Sai de perto dessa esquisita! Eu tenho que ajudar ela, amor! Eu quero te beijar, casar, ter dois filhos e um cachorro! Ai, sua doida! Eu vou destruir essa estranha! Chuvi é nossa namorada! Me desculpe a confusão! E o que ela acabou de falar foi pra mim! Chuvi namora vocês dois? Sim! Eles são lindos! A chuva é simples, sombria e estranha! Meu pai me transferiu pra essa escola com dormitórios! Estou mudando pra esse dormitório hoje! Sou Chuvi! Eu sou o vice-presidente desse dormitório! Sou Yu Haruto! Até que mesmo ele morando toda a infância no exterior... Ele não é de todo mal! Pelo menos, era o que eu pensava! Não tinha ideia de que ele era um demônio! Tira logo! Agora! O que eu devo fazer? Eu nunca irei me perdoar! Sua parasita! Então foi burrada da minha parte cortar o cabelo dele? Eu tô me perguntando o que você acabou de fazer! Sinto muito, Yu! Como punição, ele ordenou que eu fizesse coisas ridículas! Me obedeça, sem falhar! Ele roubou meu primeiro beijo! Embora eu não tivesse experiência com amor... As ordens ficavam cada vez piores... Elas eram todas insanas... Devolve meu simulado, praga do Egito! Devolve meu simulado, praga do Egito! Não vai se empolgando, viu? O que você tá fazendo? O Yu também tá no segundo ano... Meus pais dizem que um dia seremos os melhores amigos... Eu acho mais fácil o inferno congelar... Aquela praga do Egito não tava brincando comigo... Até que um anjo apareceu em minha vida... Enquanto eu era assombrada por esse demônio... Meus pais me falaram muito de você... Eu sou o presidente do dormitório... Sou Shiryu Takumi... O sorriso do príncipe branco fez meu coração brilhar e vibrar... Depois de ter sido ferido pelo demônio... Você tá com o rosto sujo... Ele é espetacular! Que tal eu fingir ser o seu namorado? Vamos lá? Mas eu não tava nem perto de ser sua namorada de verdade... Ele sentia pena de mim... Porque eu tinha habilidades inexistentes de amor... Não se preocupe... Vai ficar tudo bem... Ah, meu Deus! Eu tô tão feliz! O fato de todos me aceitarem foi graças a ele... Nossa, a chuva é tão linda! Mas deve ser bem pervertida... Ela namora você e o Yu, né? E aí? Vamos pro dormitório? Mas teve momentos que pensei que o demônio fosse um cara legal... Enquanto eu... Fui jogada entre o príncipe branco e o príncipe negro... Como são conhecidos na escola... Antes que eu percebesse... Me envolvi com eles... Por que você não tenta fazer o que eu digo? Ela é minha responsabilidade! Ela fará apenas o que eu mandar! Eu me pergunto se esse é realmente o caso... É sim... É isso? Eu sei que eles estão comigo por causa dos meus pais... Mas... Eu quero saber mais sobre eles... Pra ser sincera, eu não tenho ideia do que tá acontecendo... Por favor, universo, me diga o que tá acontecendo... O que foi aquele beijo após o outro? Eu nunca farei o que o Yu diz! Tô certa! Só pra você saber... Eu substituí o que você fez... O quê? Tem algo de errado com o seu cérebro? Eu já te disse que isso é pessoal... Eu pedi a Juve em namoro... Eu já te falei que ela é minha! Eu não vou recuar... Boa sorte pra você... Não brinque comigo, Shiryu... Ei, de quem vocês mais gostam? Gosto mais do Shiryu... Certo... Eu entendo vocês... Ele é tão legal... Mas pra mim... Tem que ser o Yu-Kan... Certo... Ele é sensacional... Eu ficaria feliz com qualquer um deles... Isso é tão sujo... Não... Não é... Incrível! Nós conseguimos! Vocês estão com energia essa manhã, né? Peguem seus livros! Ah! Que vergonha! Ai! Para com isso! Capine o pátio até o final do dia! Posso ir agora? Para! E não basta fazer graça na frente dos outros? Quê? Quê? Aconteceu alguma coisa, Shiryu? Você gritou? Não! Não! Não é nada! Não se preocupe! Tá tudo bem! Mas pare de comer doces! Que diabos foi isso? Vamos lá! Aconteceu alguma coisa? Considerando que você vive em outro mundo... Por onde eu começo? Ah! Já sei! Algo aconteceu entre você e o Shiryu-kun, né? Não! Não é isso! Ah! Shiryu-kun! Eu vou pegar a chuva emprestada um pouquinho, tá? Vai em frente! Vamos lá! Você não vai comer? Aqui! Tudo bem! Eu vou comer sozinha! Diga! Ah! Ah! Legal ficar assim, né? Legal? Eu sei que é bom para melhorar minhas habilidades de amor inexistentes, mas... Eu não sei até onde devemos ir! Eu tô falando do beijo que você me deu hoje de manhã! Entendo! Eu não disse isso claramente, disse? Eu gosto de você! E eu não tô fingindo dessa vez! Eu gosto de você! De verdade! Essa foi por pouco! Hã? Isso foi muito perto! Você não pode me enganar! Não há absolutamente nenhuma maneira de você sentir algo por alguém como eu! Você realmente é alguma coisa, hein? Eu poderia dizer o mesmo por você! Você tá levando essa piada longe demais! Eu tô falando a sério! Isso tudo é insano! Você sabe que eu gosto do Ken, né? Ah! Vambora! Jata! O que significa isso? A chuva está tão empolgada, não é? Shiryu-kan é o namorado da nação! Que safada egoísta! É egoísta! É isso mesmo! Eu gosto de você de verdade! Ele gosta de mim! Acredito! Oi! Limpe o quarto! Depois que eu terminar aqui! Depois o banheiro de novo! Quê? Novamente? Agora é minha que você é desligada e não faz nada direito! Você que é um infeliz! O quê? Ok! Eu vou fazer isso! Ei! O que foi? Você poderia parar de fazer esse tipo de coisa? Que tipo de coisa? Você sabe! Todas as coisas estranhas que você faz comigo! Você ainda não entende a situação que você está, né? Qual? Então eu devo fazer algo pior? Aqui e agora? Ai! Não importa o que digam! Ela também está pegando o Yukon! Ah! Que garota suja! O que há hoje? O que há hoje? Ei! O K-Kan mandou um recado pra você! Quê? Sério? Aparentemente ele te acha interessante! Ele marcou com você às 20 horas sem falta! Ele te espera na praia às 20 horas! Leve roupas de banho! Hã? Que trouxa! Enganamos ela direitinho! Afinal, hoje é a noite dos garotos, certo? Nossa! Eu tô emocionada! Não! Eu sou uma iludida! Não! Eu sou uma iludida! Melhor deixar isso pra lá! Mas... e se o K-Kan for? E se ele ficar me esperando? É melhor eu ir! Que? O que você tá fazendo aqui, Shubi? O que você tá fazendo aqui, Shubi? Eu vim falar com o K-Kan! Comigo? E aí, tudo bem? Você me chamou aqui? Me disseram que você me chamou. Afi! Não se preocupe. Só vamos curtir, tá? Yu e Shiryu parece que vão me matar. Eles confiam em mim. Você é interessante, Shuguchi. E sua namorada? Ela não é minha. Vamos dar uma volta? Aham. Tudo bem? Eu acho que eu torci meu tornozelo. Chuve! Pode deixar, eu dou conta. Tá tranquilo, a gente assume daqui. Não precisa, eu consigo andar. Teimosa, vamos pro quarto logo. Você é um incômodo, Teimosa. Pega leve com ela. Pra que você foi à praia na noite dos garotos? Eu não sabia. Tá tudo bem. Você tá gelada? Eu tô com frio. Shiryu, pode me trazer a toalha? É sério. A propósito. A temperatura aqui hoje é perfeita. Sério? Sim, sua favorita. E a hora? Hummm. E a hora? Hihihi. Quê? Hihihi. Nada. Hihihi. Faz massagem. Tá bom. Se prepare, minha gatinha teimosa. Hihihi. Você foi uma menina má. Ai, mas que coisa, viu? Mesmo eu, nunca foi carregada. Essa coisa toda deveria ser um castigo. Inacreditável. Isso é super injusto, véi. Aí, o que vocês estão falando, hein? Eu acho que meu coração vai sair pela boca. Poderia ser por causa deles? Deciso esfriar minha cabeça. O Shiryu entendo. Mas como um cara tão malvado emite um som tão gentil? O som deles é tão bom de ouvir, né? Ai, você me assustou! Eu tô aqui já tem um tempo. Eu não notei você. Sério? A música não combina com a personalidade deles. Eles são muito gentis, acredita? Você é mais um do fã clube deles. Isso não é verdade. Além disso, a música deles é significativa. Que tipo de significado? Carrega emoções que eles não podem expressar. Quando você pensa assim? Ouvir não fere o seu coração? Por que você é um grande fã deles? Eu sofri a bullying no fundamental por ser quem eu sou. Mas os dois se tornaram meus defensores. Então foi isso que aconteceu. Não contei a ninguém sobre o meu passado sombrio. Você será uma fêmea morta se eu fizer. Vamos sair amanhã? Esse dormitório é muito bom. Deve ser divertido morar aqui. Eu prefiro morar com os meus pais. Aqui, pega um cookie. Obrigada. Então seus pais estão viajando? Aham. Por isso você se transferiu para esse dormitório, né? Os meninos dormem aqui? Bem... Você está pegando o gírio, né, bandida? Eu estou curiosa. Rolou algo entre vocês? Na verdade, eu tenho algo que quero conversar com você. Vamos ao parque? Depois a gente conversa, né? Ok. Chatas. Vou marcar o próximo ponto. Por favor, defenda nosso orgulho e eu... Posso jogar também? É sério, eu estou emocionada. Eu também estou dentro. Vamos começar? O primeiro alcançar três pontos ganha. Beleza. Quer apostar algo? O que devemos apostar? Quem sabe ela? Pode ser. Não tão perto. Ele fez isso mesmo? Ele fez isso mesmo? Não. Fez sim. Você gosta do Yu? O quê? Cês tão desesperada? Fale por si só. Algo aconteceu entre você e a chuva ontem, certo? Nada de especial. Eu não queria que ninguém descobrisse que eu gosto do Yukon. Quando você começou a gostar dele? Quando você começou a gostar dele? No verão passado. Isso faz tempo. Eu caí no pátio e ele me ajudou. Então, desde então, eu gosto dele. Entendo. Os meus sentimentos são tão fortes que eu até treinei com meu namorado por ele. Quê? Eu sou uma trouxa, né? Mas não adianta. Ele não me enxerga. Miga, eu vou torcer por você. Você sabe que eles me aturam pelos nossos pais, né? Obrigada. E você quer conversar sobre o Yukon? Ele se confessou, foi? Mais ou menos. Isso é ótimo! Yu ganhou! Não! E o vencedor é Yu Harutu! Vocês são bem difíceis, né? Mas eu não vou recorrer. Eu vou atrás da Shubichan. Olha, você que quis apostar. Eu não posso desistir. Ridiculamente, o vidro tremeu. Vamos beber alguma coisa? Uou! Af! Eu acho que isso caiu aqui perto. Não falha essas coisas, eu tenho medo. Sai de perto de mim, vai! Você tá bem, Yu? Você tá bem? Sim. Eu ajudo. Onde que você mora? Eu moro bem pertinho da escola. Fica pertinho daquele café famoso. Trovão? Por favor, me protege, Yu. Eu vou pegar umas lanternas, então esperem por mim. Eu vou com você também. Olha, você é uma mulher bem infiel. Fica quieta, gatinha teimosa. Vou garantir com que você não se esqueça... De quem você realmente pertence. Me se comporte, viu? Dá pra vocês dois pararem com isso? Eles estão voltando. Isso não me incomoda. Sério? Uma hora dessas? Tudo bem, Chuve? Sim. Desculpa te deixar sozinha. Tudo bem. Tem algo de errado comigo. Meu coração tá acelerado. Será que é por causa do Shiryu e pelo Yu? Por que eles fazem isso comigo? Não. Não tem nada de mais. Eu sou a pior. Eu vou torcer pela Kim. Seis ingressos pro cinema? Sério? Surpresa! O único problema é que só são vários até amanhã. Então serão nós quatro. Devo chamar eles? Por que você tá tímido? Tá me assustando. Eu me imaginei perguntando. É estranho que você fique com vergonha disso. Ah, sobre amanhã? Se vocês estiverem livres... Vai direto ao assunto, vai? Certo. Vamos ao cinema? Sem chances. Tem um tempo que eu não vou no cinema. Vocês são tão próximos, né? Inseparáveis. Ei, pessoal. Aparentemente, esse cinema tem uma lenda. Uma lenda assustadora? Aparentemente, casais que se beijam... Ficaram juntos. Hilário. Isso é uma lenda urbana? Mas se vocês já estão se beijando, é praticamente oficial, né? Digam queijo! Queijo! Ai, eu tô super animada agora. Vamos, vamos! Tira uma foto boa, ok? Nem dá pra dizer que sou eu. Ah, desculpa que você se moveu. Baca. Você tá com frio? Sim, eu esqueci as minhas luvas. Meu coração ainda dispara quando o Ken é legal comigo. Ei, por que você não tenta convidar o Yu pra sair? Vai andar por aí com o Yu, vai? Não tem como eu fazer isso. Ah, vamos lá, Gu. A tal lenda que o Luli tava falando, sabe? Ai, eu não tenho coragem. Seria um desperdício. Chama ele de uma vez. Você tá certa, eu vou fazer o meu melhor. Isso aí! Me ajuda, Shiryu! E aí, vamos comprar bebidas, Luli? Mas eu nem terminei. Ok. Você quer algo, Gu? Entendi. Faça o seu melhor, Kim! Yukon, você faria um passeio comigo? Claro, por que não? Sério, uma hora dessas? E o Ru e Kim? Mas não posso negar que eu também tô na dele. Vamos dar uma digital, o quê? Mas... Eu me sinto tão bem. Eu tô feliz por ter vindo. Tá doendo o pé? Sim, o tênis é novo. Melhorou? Obrigada. Depois eu devolvo o tênis. Shubi-chan, eu ia esperar um pouco, mas eu tô no meu limite. Olhe pra mim, apenas eu. Eu deveria estar feliz, mas... Juvi, vamos tomar um sorvete? Vamos! O tênis! Hã? Os outros ainda não estão aqui. Hã? Fica aqui. Eu vou comprar alguma coisa pra você beber. Eu vou junto. Tá tudo bem. Fica aqui. Obrigada. Onde está Kim? Fica quieta. Que lugar é esse, Yu? Fica quieta. Me deixa em paz. Hein? Kim? Onde está o Yu? Eu não sei. Eu perdi ele de vista. Ah, sério? Eu ia dar vocês como desaparecidos. Algum de vocês quer ir no banheiro, Kim? Não, valeu. Não peça permissão todas as vezes. Então vocês estavam juntos. Não, nós não estávamos. Tudo bem. Você está tão curada, Chuvi. É que está calor. Está super frio. Por que eu não pude rejeitá-los? O que há de errado comigo? Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Tudo bem? Como a senhora descobriu de quem gostava, mãe? E como soube que o pai era o cara certo? No início, eu e o seu pai era impossível. Com o tempo, veio a amizade. E depois, o amor. E como estão as mulheres da minha vida, hein? Vocês estão falando do quê, hein? Falando do paizão, né? Eu sei. Eu sou um ótimo pai. Estamos tendo aquela conversa. Que tipo de conversa? Eu... Acho que eu gosto do Yu. Eu sabia que isso ia acontecer. Ai, eu mato aquele moleque. E... Também gosto do Shiryu. Como assim, bebê? Ai... Eu gosto do Yu e do Shiryu. É normal essas dúvidas, filha. Mas lembre-se. Sempre escolha ser feliz. Só temos uma vida. E viva ela da melhor forma. Que é isso, mulher? Perdeu o juízo? Prefere que ela faça escondido? Que eles são ótimos meninos. Ela cresceu tão rápido, né? Inacreditavelmente. Bom dia, tio e tia. Ah, bom dia. Bom dia. Vou pro quarto. Beijinho. Não, pera. Seus pais são perfeitos juntos. Você queria conversar? Kim, eu sinto muito. Eu... Eu gosto dele. Eu gosto do Yu. Desde quando? Eu só percebi que eu gostava dele ontem. Mesmo sabendo que é errado... Por que você gosta dele? Por que você gosta dele? E também minha melhor amiga. Ai, me perdoe. Por que você está se desculpando? De fato, isso me incomoda um pouco. De fato, isso me incomoda um pouco. Eu não vou competir. Apenas entregá-lo a você. Apenas entregá-lo a você. Mas isso não afeta a nossa amizade em nada. Afinal, nós somos irmãs. Eu pensei que as coisas fossem acabarem entre nós. Nossa, boba. A gente é amiga, né? Se a chuva namorar com você... Acabou tudo entre nós. Tá com você, Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. E eu vou... Tô doendo, Chuvi. Isso é sangue? Não. É Coca-Cola. Bem, eu ajudo você. Eu ajudo ela. Até porque a Chuvi se casou comigo. Não briguem. Porque eu casei com os dois. Quem vai ser meu pocotó? Isolado. Vamos tomar sorvete. E vocês viviam dizendo que iam casar. Até o Mio se mudar pra China e o Roche pra Porto Alegre. Na época isso foi um alívio. Mãe, eu posso ir na casa da tia Mio? Vai sim. E boa sorte. Que isso? Minha mãe é a sua. Você perdeu força pra gente. Deixa eles. E aí? Vamos pra escola? Vamos pra escola? Sai de perto de mim. Então vocês lembravam da nossa infância? Sim. Então quer dizer que... Que vocês foram e sempre serão... O meu primeiro amor. Ai, é a minha vez. Tá na hora da festa. Tá na hora da festa. Tá, vamos lá então. Está no guarda-roupa. Vai esperar. Olha quem eu encontrei no portão. Oi, gente! E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau! Tchau!